Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser bom dia com mais um preceito aí maravilhoso do dia 21 de março, né gente? Tá maravilhoso os preceitos aí dessa semana, está muito sincronizado com o nosso desafio aqui semanal que nós estamos fazendo, eu espero que vocês estejam fazendo aí, né? E eu espero que hoje seja aí na sua vida mais um dia abençoado, mais um dia abençoado na sua vida que é um milagre, que é uma bênção, que é uma gratidão, é uma graça de Deus você estar aqui neste mundo maravilhoso, tá bom gente? Vamos lá para o nosso preceito do dia 21 de março? Hoje eu não vou falar muito não, vamos ler o preceito aqui para nosso dia ficar ainda mais abençoado, né? Não pense que o homem seja matéria Quando você pensa que o homem é matéria, acaba dominado pelas leis da matéria, na proporção dessa crença e fica sujeito à fadiga, ao definhamento, ao envelhecimento e à doença Assim como a simples matéria A matéria é entre as vibrações emitidas pela grande vida, a mais grosseira e inferior Portanto, ela não consegue manifestar o caráter infinito e inabalável do espírito A vibração da crença de que o homem é matéria atrai para junto de sua vida a qualidade definhável, inferior e grosseira E assim ele manifesta a si próprio como um ser definhável e doentio Vocês podem perceber, né gente, quando a pessoa se coloca no papel aí Que é matéria, que tudo se acaba, depois daqui não existe nada, a gente só é esse corpo aqui carnal Se vocês conhecem alguém assim, vocês vão perceber que essa pessoa vive reclamando, vive doente Vive uma vida que não é abundante, uma vida que não é a vida plena de Deus Porque nós somos seres espirituais Por que que uma TV acaba? Tem sempre aí uma nova TV chegando, tem sempre aí um modelo novo de sofá chegando Tem sempre aí um modelo novo de fogão chegando Porque essas coisas, elas vão acabando Elas vão definhando É isso que acontece Então, quando você pensa que você é assim Então uma hora você vai ter fim E o pior, quando você pensa assim Você tem uma vida de sofrimento Porque você não vê o ser maravilhoso que você é Você só vê o quê? Isso aqui, uma carne Um corpo que não é a vida plena Que você acha que sempre tem que estar renovando, renovando, renovando E você é perfeito Assim como você é Você é imagem e semelhança de Deus Deus criou você Criou esse mundo maravilhoso Deus criou você Para manifestar Para expressar Todo o amor Toda a magnitude Toda a opulência Que tem dentro dele Em você Foi pra isso que Deus nos colocou aqui Para Ele expressar Todo esse amor Toda essa alegria Toda essa abundância Toda essa plenitude Em nós Mas você está deixando Deus fazer Isso Na sua vida? Ou você está aí querendo segurar? Ou você está aí preso E não consegue sair? Você precisa deixar Deus O Espírito A potência infinita Trabalhar através de você Quando você pensa Deus trabalha através de mim Deus se expressa através de mim Deus expressa seu amor através de mim Deus expressa sua abundância através de mim Deus expressa a sua fartura através de mim Deus expressa a sua beleza através de mim Deus expressa a sua prosperidade através de mim Olha só Feche os olhos Feche os olhos Agora Dê um suspiro Respira bem profundamente E solta Naturalmente Sem pensar em nada A única coisa que eu quero que vocês pensem agora Imagina Você Saindo de lado E deixando Deus Trabalhar Através de você Deus Potência infinita Ser interior magnífico Eu me permito Expressar Expressar Tudo Que você tem pra mim Eu abro mão do meu controle Abro mão do meu controle E deixo Você Trabalhar em minha vida Expresse-se Através de mim Através Da minha boca Através dos meus olhos Através dos meus ouvidos Através do meu corpo Expresse todo o amor Toda a beleza Toda a harmonia Toda a prosperidade Tudo o que há Tudo o que há no reino dos céus Que eu seja A expressão de Deus Em minha vida Hoje Agora E sempre Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Hoje É mais um dia Abençoado Onde eu expresso O amor A sabedoria A harmonia E a perfeição De Deus Em minha vida Inspire fundo Sinta esse amor Saindo por você Saindo pelo seu corpo Flechas de luz Luz Por todo o seu corpo Pela frente Pelos lados Por trás Você é uma bola de luz Emitindo luz Como se fosse o sol Você é o sol Emitindo raios solares Raios De amor Prosperidade Fartura Abundância Beleza Harmonia Sabedoria Paz Alegria Saúde perfeita Você é A expressão de Deus Nesta vida Hoje Agora Agora E sempre Obrigada 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 Abre os olhos Que delícia Né gente Você Imaginar E sentir Realmente Deus Dentro de você Dentro de você Porque você é sim O Deus Dentro de você Mas você precisa Deixar o que? Ele sair Ele se expressar Você está Prendendo Deus dentro de você Ele está querendo Fazer maravilhas Na sua vida Ele está querendo Expressar Bençãos Na sua vida E você Não está deixando Deixe Deus Trabalhar Através De você Tá bom Gente? Vamos ler mais uma vez Aqui o preceito Do dia 21 de março Não pense que o homem Seja matéria Quando você pensa Que o homem Seja matéria Acaba dominado Pelas leis Da matéria Na proporção Dessa crença E fica sujeito A fadiga Ao definhamento Ao envelhecimento E a doença Assim como A simples matéria A matéria É entre as vibrações Emitidas pela Grande vida A mais grosseira E inferior Portanto Ela não consegue Manifestar o caráter Infinito E inabalável Do espírito A vibração Da crença De que o homem É matéria Atrai para junto De sua vida A qualidade Definhável Inferior E grosseira E assim Ele manifesta A si próprio Como um ser Definhável E doentio Olha só que coisa Mais linda Né gente Eu espero aí Que vocês Como eu falei Nós estamos aí Na semana do desafio Acho que na quarta Semana E eu espero Que vocês estejam Aí realmente Se abrindo Deixando Entregando O fardo Lembra do livro Alegria e Triunfo Que nós estamos lendo Aqui de quarta-feira Entregando o fardo Para Deus cuidar Porque a gente Aqui com a nossa Força Finita Com a nossa Capacidade Finita No mundo material Nós não conseguimos Resolver E se conseguimos Resolver Logo em seguida Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro E vai se criando Um hábito Na sua vida Quando você Deixa Deus trabalhar Tudo fica mais leve Tudo fica mais fluido Tudo dá certo Na sua vida Deixe Deus trabalhar Deixe a potência Infinita Trabalhar Porque só ele Só sua potência Infinita O teu ser Interior Consegue enxergar Lá do alto Todas as infinitas Possibilidades Que está disponível Para você Nós aqui Não conseguimos Com o nosso pensamento Aqui Com a nossa vibração Que ele fala aqui Grosseira Definável E inferior Nós não conseguimos Enxergar As infinitas Possibilidades Daquela situação Que possa estar aí Acontecendo Na sua vida Tá bom gente? Eu espero que vocês Tenham aí Mais um dia Abençoado Na vida de vocês Eu amo vocês Fiquem em paz Tenha fé Acredite No teu potencial Infinito Potências infinitas Vocês são Magníficos Deuses Criados Por Deus Até amanhã Com o preceito Do dia 22 de março Eu aguardo vocês aqui Com maior amor Com maior carinho Com essa vibração De alegria Para a vida de vocês Até lá